Mediunidade na Bíblia, alguém ainda tem dúvida que tem mediunidade na Bíblia? A mediunidade na minha religião é boa, a mediunidade na religião do outro é feitiçaria. Não é incrível? Meu nome é Alexandre Cumino, eu sou sacerdote de Umbanda, responsável pelo Colégio Humano Sagrado Pena Branca. A gente está aqui numa série de vídeos sobre a Bíblia, numa ótica umbandista, ou simplesmente na palavra de um umbandista. Esse é o sétimo vídeo da série, a gente vai falar sobre mediunidade na Bíblia. O assunto é tão vasto que nesse momento a gente vai falar apenas sobre mediunidade no Velho Testamento. Na semana que vem a gente fala sobre mediunidade no Novo Testamento. Então, mediunidade na Bíblia, parte 1. Começando. A partir de agora eu não vou mais ler e nem responder dúvidas. Agora eu vou focar no assunto. A gente já fez uma... A gente já fez... Uma série de diversos vídeos, então não há necessidade de uma introdução sobre a Bíblia. A gente já fez isso, já foi feito. Então, esse vídeo, ele parte do pressuposto que você já assistiu os outros seis. A gente vai direto para o assunto. O assunto é mediunidade na Bíblia. Então, em Gênesis, a gente tem ali a história de Adão e Eva, depois a gente tem a história de Noé. Aí você tem Abraão, Isaac e Jacó. Então, a Bíblia é um livro de mediunidade, repleto de situações mediúnicas. Pensa Noé. Noé está ouvindo Deus, Noé está conversando com Deus. Noé construiu uma arca porque Deus pediu. Isso é mediunidade. Tudo que transcende a matéria é mediunidade. O termo mediunidade e médium, ele foi cunhado por Allan Kardec. Então, esse sentido de você ter uma comunicação transcendente, comunicar-se com aquilo que não é da matéria, é mediunidade. Não importa se é um espírito, se é Deus, se é uma divindade, você está comunicando com algo além da matéria. Isso é mediúnico. Embora na Bíblia, nas diversas traduções da Bíblia, às vezes aparece a palavra médium, a palavra mediunidade, a palavra espírita e espiritismo. Isso não existia. Esses termos não existiam nem na época do Velho Testamento, nem na época do Novo Testamento. Então, pensa alguém que não é espírita, utilizando a palavra médium, mediunidade e espiritismo. Diversas vezes aparecem algumas traduções e aparecem colocadas de maneira errada. E a gente vai ver isso aqui. Agora, se Noé fala com Deus, é mediunidade. Abraão ouve Deus. Deus fala, vai Abraão, saia da sua terra. Ele está falando com Deus. Isso é mediúnico. Então, as diversas vezes que Abraão fala com Deus, todas elas é um processo mediúnico. Porque ele está ouvindo algo que não é material, que não é desse mundo. Abraão, você tem uma descendência, né? Adão e Eva, depois os mais importantes. Adão e Eva, importante. Noé, importante. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, que é neto de Abraão, Jacó tem um sonho. E nesse sonho, Jacó vê os anjos subindo e descendo por escadas ao céu. Jacó vê um anjo, Fanuel, que quer dizer a face de Deus. Ele briga com esse anjo e esse anjo dá um nome para ele, Israel. Aquele que brigou com Deus. O nome de Deus é El. É mediúnico. A gente está falando de mediunidade. A Bíblia está repleta de fenômenos mediúnicos. Moisés. Mais mediunidade do que a de Moisés. Deus aparece para Moisés. É mediúnico. E... Eu já falei aqui do pinga-fogo, né? De Chico Xavier, que é incrível. Chico Xavier no pinga-fogo. Se você não viu, você deveria ver Chico Xavier no pinga-fogo. Ele foi duas vezes no pinga-fogo. Chico Xavier é incrível. E o próprio Chico Xavier fala. A primeira psicografia desse segmento judaico-cristão, lógico, né? É Moisés que escreve os dez mandamentos em pedra. Diz, foi Deus que escreveu. Então, se foi Deus que escreveu, mas Moisés está lá segurando a pedra, né meu filho? Então, isso é psicografia. A Bíblia está repleta de fenômenos mediúnicos. Deus aparece para Moisés o tempo inteiro. Deus fala com Moisés o tempo inteiro. E quando não é Deus, são os anjos de Deus conversando com Moisés. Moisés é um profeta. Nas traduções da Bíblia, nos originais, Deus tem vários nomes. Todos são substituídos por um único nome, Deus. Dependendo da Bíblia, aparece Javé, Yavé ou Jeová. Profeta. A gente fala profeta, mas muitos desses que são chamados profetas já foram chamados de vidente também. Então, os profetas, eles são videntes. Os profetas são claros e audientes. Os profetas, eles possuem o dom da psicofonia. Os profetas são médiuns. E a Bíblia está repleta de profetas e todos eles são médiuns. E quando alguém está profetizando, está fazendo um fenômeno mediúnico. Não está fazendo isso dentro do espiritismo. Não está fazendo isso dentro da Umbanda. Não está fazendo isso dentro do Canoblé. Mas está fazendo um processo mediúnico. Esse é o ponto. A mediunidade dentro da minha religião é uma revelação de Deus. A mediunidade na religião do outro é uma profanação. É igual a questão da magia. A magia na minha religião é milagre. A magia na religião do outro é feitiçaria. A mediunidade na minha religião é um fenômeno místico, um encontro com Deus. Mas a mediunidade do outro é feitiçaria. Então, pensa nisso. Com que olhos você lê a Bíblia? De que maneira você lê a Bíblia? Ela está lá, coalhada de fenômenos mediúnicos. E há uma proibição. Em Levíticos e em Deuteronômio há uma proibição com relação à mediunidade, a evocar os mortos. Em algumas traduções se usa a palavra médium. Que médium? Se o conceito médium não existia. Então, nós somos médiums. Eles são profetas. Pensa nisso, irmão. Vamos à proibição. Qual é a proibição com relação à mediunidade e à evocação de espíritos ou de mortos na Bíblia? Então, já falei. A bibliografia é Bíblia. Estou aqui com uma ave maria. Uma tradução tradicional. Estamos aqui em Levítico 19, 31. Bíblia ave maria, Levítico 19, 31. Não vos dirijais aos espíritas. Espírita, irmão. Desculpa, não existia espírita naquela época. Espírita é a pessoa que segue o espiritismo codificado por Allan Kardec. Isso só existe depois de 1850. Mas está aqui usada essa palavra. Não vos dirijais aos... Então, o tradutor quis fazer uma crítica direta ao espiritismo e ao espírita. Dá para entender isso? Que não existia espírita naquela época. Nem aos adivinhos. Dois pontos. Não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ainda em Levíticos. 26. Se alguém se dirigir aos espíritos... Ó, espírita. Não. É praticamente uma falta de respeito utilizar a palavra espírita numa época que não existia espiritismo. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, Voltarei meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio de seu povo. Santificai-vos e sede santos. Ainda em Levítico 20, versículo 27. Qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações, será morto. Serão apedrejados. É isso, irmão. Se você seguir Levíticos, arrisca. Então, pegue as pedras e venha apedrejar. Esse é o ponto. Mas você vai apedrejar quem? Todos os espíritas? Porque na ave maria usou a palavra espírita. Eu vou ler a mesma passagem agora numa outra tradução. Estamos aqui. Bíblia de Jerusalém. Para você ver como a tradução é um problema. Bíblia de Jerusalém. Editora Paulos. Estamos aqui. Levíticos. 19. Versículo 31. É a mesma passagem. Está escrito. Não vos voltareis para os necromantes. Desculpa. Muda tudo. Muda totalmente. O espírita não é um necromante. Nem consultarei os adivinhos. Espírita, nem umbandista. Nós não somos adivinhos e nem necromantes. Deu para entender? Você que era evangélico, agora é umbandista ou é espírita. E ainda fica com medo. Meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada. Porque na Bíblia está dizendo que não pode. Tem contexto de época, irmão. Quando ele fala isso, ele está fazendo uma crítica. Uma crítica àquilo que não pertence à sua religião. A uma cultura israelita. A uma cultura semita. Que nessa época ainda nem era judaísmo. Do que viria a ser judaísmo. De regras que servem para o judaísmo. O Velho Testamento é judaísmo. Não é cristianismo. Continua. Nem consultarei os adivinhos. Pois eles vos contaminariam. E aí vamos continuar lá. Levíticos 20, versículo 27. O homem ou a mulher que entre vós forem necromantes ou adivinhos serão mortos. Serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. E agora? Fato. Isso aqui é judaísmo. Você está em Levítico. Depois a gente vai ler uma passagem aí de Deuteronômio. Mas nós vamos ler. Nós vamos ler essa mesma passagem aqui. Torá. A Torá é o quê? É o Pentateuco. Os cinco primeiros livros do Velho Testamento. Só que aqui está uma tradução feita por judeus para judeus lerem. Com anotações do super respeitado Rabino Ariê Kaplan. Então essa tradução da Torá é muito respeitada. E também os seus comentários. Aqui a gente tem o texto em hebraico. A gente tem a tradução e tem os comentários de Ariê Kaplan. Então eu vou ler a mesma passagem de Levíticos na Torá. Não se voltem para médiums. Médium é um conceito de Allan Kardec. Esse conceito médium não existia na época. Mas aqui do lado da palavra médium tem um asterisco sinalizando que lá embaixo tem uma explicação do porquê foi utilizada a palavra médium. Nem procurem oráculos. Vocês lembram? Na Ave Maria e na Bíblia de Jerusalém está escrito. Numa está escrito Espíritas. Na outra está escrito Necromante. E em seguida está escrito Vidente. Dá para entender qual é o problema de tradução? Vidente é uma coisa, Necromante é outra, Espírito é outra coisa, Oráculo é outra coisa. Mas aqui tem dois asteriscos. De modo que vocês não se impurifiquem através deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. E depois no outro versículo, no 20, versículo 6. Se uma pessoa se voltar a médiums e oráculos de modo a se prostituir nos seus caminhos, eu dirigirei minha cólera contra ela e a extirparei. É muito diferente. Vamos à explicação de Ariê Kaplan sobre Levíticos. Na passagem aqui, 1931 de Levíticos, a explicação dele para a palavra médiums. Que na outra a Bíblia está escrito Espírita, na outra está escrito Necromante. A explicação dele, em hebraico, ele vai explicar o que quer dizer, o que está escrito em hebraico. Em hebraico, OV. Isso é um tipo de necromancia. Então é um necromante. Não é médium nem espírita. Quase sempre há necromancia envolvendo um crânio humano. Era usado para comunicação com um morto. Então, era um tipo de oráculo que se fazia na época, pegando restos de um morto, evocando aquele morto pelo seu crânio. Em muitos casos, pode envolver ventriloquismo em gastrimutos, em grego, que é o que aparece na Septuaginta. Lembra-se da Septuaginta? A tradução grega é feita por 72 sábios. Em muitos casos, pode envolver ventriloquismo o médium, que no caso não é um médium, é um necromante. É um tipo de oráculo específico. Faz uma voz aparecer. A gente pode considerar médium ou mediunidade pelo fato de ele estar fazendo uma comunicação, mas é algo específico. O necromante faz uma voz aparecer como se viesse de sob o seu braço ou do chão. Métodos que podem envolver também meditação, incenso e drogas. Ele pode também usar esses meios para produzir ilusões e alucinações. Alguns identificam o OV com pitonismo. Veja as pitonisas do oráculo de Delfos. Os métodos de oráculo de Delfos. Piton é um antigo nome para Delfos. Oráculo, em hebraico, Iedone. Então, aquela palavra que foi traduzida como vidente, no hebraico está Iedone. São descritos como churrando como um pássaro. Talvez uma forma de glossolalia. O Talmud igualmente estabelece que isso envolvia ossos de um pássaro. E muito provavelmente incenso, drogas e meditação. Dá para entender? Então tem uma crítica específica aqui. Então Moisés está conduzindo o seu povo e ele está criticando algo que é feito, que é muito comum nos outros povos. Fazer oráculos, fazer necromancia. E claro, cobrar por isso, fazer dinheiro com isso. Enganar as pessoas. Por meio da mediunidade, da incorporação, da fala mediúnica, da necromancia, Por meio da evidência, os outros povos se comunicam com deuses. Os outros povos se comunicam com entidades. Os outros povos se comunicam com guias, espíritos e mentores. Moisés não pode aceitar isso. Porque se ele aceitar, ele estará aceitando que alguém no seu povo está se comunicando com outro deus. Porque ali, Iavé, o deus de Moisés, se comunica apenas com Moisés. E Moisés escreve o que é e todo mundo deve seguir. Se você tem alguém que tem um contato direto com Deus, com o mistério, com a entidade, esse alguém não precisa mais de Moisés, não precisa mais da lei. Por isso que é proibido. Porque o místico, porque o médium, tem um contato direto. A única coisa que é aceita é um médium na qualidade de profeta que vem para confirmar a lei de Moisés. Então, a proibição da Bíblia não tem nada a ver com o seu espiritismo. A proibição da Bíblia não tem nada a ver com a sua umbanda. A proibição da Bíblia não tem nada a ver com a sua mediunidade. E a proibição da Bíblia é pontual. De uma época, de uma cultura, de um lugar, de uma situação. Isso aparece também em Deuteronômio 18.12. Vamos ver lá o que tem em Deuteronômio 18.12. Estamos com a Bíblia aqui na mão. Deuteronômio 18.12. Da Ave Maria. Adivinhação e profetismo. Já não preciso mais explicar. Quando tiver entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Então é comum. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Provavelmente um ritual de purificação. Nem quem se dê a adivinhação. A adivinhação a gente já sabe. A adivinhação aqui é o que está descrito ali na Torá. A astrologia aos agoros, ao feticismo. Essa palavra também não existia naquela época. Feticismo é uma palavra recente. A magia ao espiritismo. Desculpa, não existia espiritismo naquela época. Ele está falando de necromancia. A adivinhação também não é adivinhação. É oráculo como está lá na Torá. Ou invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. O tradutor está usando da sua tradução para fazer uma crítica ao espiritismo. Essa crítica alcança a Umbanda. Essa crítica alcança todo mundo que lê a Bíblia. E que nunca parou para prestar atenção em traduções. Ou não pegou outra tradução. Ou não fez comparação. E nunca pegou a Torá na mão porque não é judeu. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Então é uma crítica à religião do outro. Isso é comum nas outras religiões, das outras culturas, das outras nações. Mas Moisés é centralizador. Só tem um Deus. Ele é o único comunicador desse Deus. Moisés é um profeta. Virão outros profetas depois dele. E os outros profetas vêm para confirmar. Mas olha lá. A gente vai chegar em outros profetas também aqui. Serás inteiramente do Senhor. As nações que vai despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, Senhor, teu Deus não permite. Porque afinal você se lembra? Ele é um Deus ciumento. A gente tem aqui... Olha que interessante. Agora, se for para o Espírito falar com os sábios de Moisés, pode. Então, em Números 11, versículo 24. Moisés saiu e referiu ao povo. Estou na ave Maria ainda. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu setenta homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu da nuvem e falou a Moisés. Mediunidade, né? Tomou uma parte do Espírito que o animava e a pôs sobre os setenta anciões. Apenas repousara o Espírito sobre eles. Então, os setenta anciões começaram a profetizar com o Espírito do Senhor. Dois homens tinham ficado no acampamento. Um chamava Elad e o outro Medade. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados. Mas não tinham ido à tenda. E profetizaram no acampamento. Um jovem correu para dar notícia a Moisés. Eldade e Medade, disse ele, profetizam no acampamento. Então, Josué, filho de Num, servo de Moisés, desde a sua juventude, tomou a palavra. Moisés, disse ele, meu Senhor. Impede-os. Moisés, porém, respondeu. Por que és tão zeloso por mim? Porventura a Deus, que todo o povo do Senhor... Prover a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse. E que o Senhor desse o seu Espírito. Então, se é do meu povo, pode, irmão. Se é do outro, não pode. Então, aí a gente tem a explicação do necromante, do espírita, do etc. Mas do meu povo, pode. Pensa nisso. Guarda essa informação. A gente vai continuar aqui no Velho Testamento vendo algumas outras passagens muito interessantes. Você está gostando? Então, compartilha. Não precisa escrever que gostou. Só compartilha. Compartilha que nós vamos chegar em uma parte muito interessante. A gente tem aqui um rei chamado Saúl. O rei chamado Saúl proibiu comunicação com espíritos, com mortes, com necromante, com etc. No entanto, o rei chamado Saúl, ele sente muita falta do profeta chamado Samuel. Samuel já morreu. Saúl quer falar com Samuel. Saúl proibiu comunicação com os mortos, com os espíritos. O próprio Saúl proibiu. Mas agora o Saúl quer falar com Samuel. Então, nós estamos no primeiro livro de Samuel, em 28, versículo 7. O rei Saúl disse aos seus servos, procurai-me uma necromante para que eu a consulte. A uma em Endor, responderam-lhe, Saúl, disfarçou-se, tomou outras vestes e pôs-se a caminho com dois homens. Chegaram à noite na casa da mulher. Saúl lhe disse, predize-me o futuro, evocando um morto. Morto ou espírito, isso depende da tradução, da palavra que for utilizada. Faz-me vir aquele que eu designar. Respondeu-lhe a mulher, você bem sabe o que fez Saúl, como expulsou da terra os necromantes. Então, tinha bastante médium, espírita, necromante, estava lá todo mundo. E os adivinhos, por que me arma ciladas para me matar? Saúl, porém, jurou pelo Senhor. Por Deus, disse ele, não te acontecerá mal algum por causa disso. Então, disse a mulher, a quem eu vou evocar? E Saúl diz, evoca Samuel. E a mulher, tendo visto Samuel, soltou um grande grito. Por que me engana? Disse ela ao rei, você é Saúl. E o rei disse, então, não temas o que vê. E a mulher disse, vejo um Deus que sobe da terra. Qual é o seu aspecto? É um ancião envolto num manto. Saúl, então, compreendeu que não era um Deus, era Samuel. Olha. E prostrou-se com o rosto na terra. A mulher está vendo Samuel. Saúl bateu cabeça para Samuel, irmão. Está escrito na Bíblia, diante da mulher que é a médium. Samuel disse ao rei, por que me incomoda? Samuel, por que me incomoda? Me fazendo subir até aqui. Se ele subiu, isso é uma tradução. Teria que pegar a original. Mas se está escrito subir, quer dizer que ele veio de baixo. Estou em grande angústia, disse o rei. Os filisteus me atacam e Deus se retirou de mim. Não me respondendo mais, nem por profetas. Então, ele já... Saúl tentou conversar com os profetas. Se o profeta não funcionou, ele procurou a necromante. Por quê? Porque ele sabe que funciona. Alguma dúvida sobre isso? Está aqui, ó. Chamei para que me indiques. O que devo fazer? Samuel falou. Por que me consulto uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? Fez o Senhor como tinha anunciado pela minha boca. Ele tira a realeza de tua mão para dá-la a outro. A Davi. Porque aos olhos de Samuel, Saúl tinha pisado na bola e o próprio Samuel tinha encontrado Davi. E aí você tem aquela história de Davi que derruba o gigante, que é Golias. E Davi fica ali sob o olhar de Saúl. Mas é inevitável. Davi será o próximo rei. Então, isso é passagem da Bíblia. A gente está falando de mediunidade na Bíblia. E a gente está aqui, só no Velho Testamento. Vamos para a Reis. Tudo bem? Está muita informação, muito rápido. Podemos seguir nessa linha aí. Vamos para a Reis. Então, Reis é o seguinte. Você tem lá Saúl. Depois você tem Davi. Aí você tem Salomão. Você tem a construção do Templo de Salomão, que é o Templo de Jerusalém. E há uma sequência de reis. Então, os reis estão governando a Judéia. Os reis estão governando o povo de Israel. Os reis estão governando a partir do Templo de Jerusalém. E há vários e vários reis, até que Nabucodonosor escraviza todos os judeus e leva eles para a Babilônia. Então, esse reinado, esses reis, essa sequência de reis que vêm um atrás do outro, está descrito na Bíblia, é nesse livro chamado Livro de Reis. E aqui, no segundo livro de Reis, 21, você tem o reinado de Manassés. Eu vou ler o reinado de Manassés. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou durante 55 anos, então até os 67, em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ralf Siba. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações dos povos que o Senhor tinha despojado diante dos israelitas. Ele é o rei. Manassés. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído. Erigiu altares a Baal. Baal quer dizer apenas o Senhor, mas numa língua que é usada na Babilônia ali. Então, na verdade, Baal quer dizer apenas o Senhor, que é o que em hebraico quer dizer Adonai. Mas quando ele diz ele levantou a Baal, ele quer dizer que há outros deuses sendo cultuados dentro do templo de Jerusalém, irmão. Esculpiu um ídolo de pau para Aserá. Vocês se lembram quem é Aserá? Ou Aserá? Ou Asherá? Ela é a mulher de Deus. Aserá é o sagrado feminino. Aserá é a esposa de El, que depois será a esposa de Javé. No momento que Javé se levanta na assembleia de El, El perde o trono para Javé. E Aserá, que era a esposa de El, agora será a esposa de Javé. E aqui diz, Manassés levanta o culto a Aserá. Isso é mais um indício que mostra o que a arqueologia já provou. que antes do exílio babilônico havia o culto a uma deusa, a uma grande mãe, a Aserá, que foi totalmente excluída do judaísmo por uma tradição totalmente masculina. Embora, dentro da cabala hebraica, você tem um aspecto feminino de Deus chamado Shekinah. Embora, o nome El Shaddai, traduzido como O Poderoso, às vezes, também é uma referência ao Deus das mamas. Mas vamos voltar aqui, Manassés. Semelhante ao que tinha feito Acabe, reis de Israel, prostrou-se diante de todo o exército dos céus. Então ele está se batendo cabeça para um exército de divindades, de seres, de entidades, para adorá-los. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, meu nome residirá em Jerusalém. Levantou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios do templo do Senhor. Fez passar pelo fogo seu próprio filho. Entregou-se a magia, a astrologia, a necromancia. Então, o rei está liberando a necromancia. O rei de Jerusalém liberou a comunicação com os mortos, a mediunidade, e aquilo que está chamando espiritismo, embora ainda não haja o espiritismo. E a adivinhação, multiplicou as ações que ofendem ao Senhor, provocando assim a sua ira. Ah, será que ele havia talhado, colocou-a no templo do Senhor, o templo do qual o Senhor dissera? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que um rei após o outro tem conceitos religiosos diferentes, tem convicções diferentes, e que a Bíblia que realmente vai ser organizada depois do exílio babilônico é organizada por pessoas que têm convicções de que não deve haver culto a acerar, não deve haver comunicação com os mortos, mas isso não foi um fato sempre. Então, a Bíblia está coalhada e recheada de fenômenos mediúnicos, e esses fenômenos mediúnicos, embora sejam recriminados na Bíblia, não foi sempre recriminado na cultura semita. Depois, há uma reforma. Aqui, em livro 2 de Reis, número 23, você tem um outro rei que vem depois, Josias. Então, Josias faz uma reforma e ele proíbe tudo o que Manassés tinha liberado. Aqui, a gente está olhando apenas algumas passagens do Velho Testamento. Eu quero mostrar alguma coisa aqui para vocês. Levítico. Então, essa proibição da mediunidade está em Levítico. Eu vou ler algumas outras passagens de Levítico para dizer a primeira coisa. Levítico, Deuteronômio, Números, Reis, tudo isso é Velho Testamento, tudo isso é Judaísmo. Se você pretende seguir alguma coisa, então siga tudo. Se você pegar uma proibição de Levítico e falar se essa proibição vale para a minha vida, então pegue todas as outras proibições. Agora, chegar na Bíblia e pegar a proibição que lhe interessa e jogar fora as outras proibições que não te interessam é, no mínimo, algo muito mal intencionado. Eu vou ler algumas outras passagens de Levítico aqui. Outras passagens de Levítico. comer-se-á a vítima no mesmo dia ou no dia seguinte que sobrar no terceiro dia será queimado no fogo. Está falando de sacrifício animal. Você faz o sacrifício animal e depois de fazer o sacrifício, no primeiro dia ou no segundo você come a carne. Mas se você não comer a carne até o terceiro, não coma mais. Isso é a ordem de Deus. Sabe por quê? Só porque a carne vai apodrecer. É isso. Então tem coisas na... Olha, Levítico 18 e 19 Não te achegarás a uma mulher durante a sua menstruação para descobrir a sua nudez. Não terás comércio com mulher de teu próximo. Contaminareis com ela. Não dará nenhum dos teus filhos para ser sacrificada a moloque. Tudo misturado. E não profanarás os nomes de Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Desculpa. Isso hoje em dia está totalmente fora de contexto. É uma falta de respeito, inclusive. Falar sobre isso porque a troca de afetividade não é uma questão religiosa. A questão religiosa é tua fé, teu amor, no que você acredita, com quem você troca afeto, carinho e amor. Não... Me diga o que é que você vai fazer com isso. Não terás comércio com um animal para te contaminar com ele. Uma mulher não se prostituirá a um animal. Isso é uma abominação. Precisa da Bíblia para explicar isso? Olha aqui. Quando entrar na terra e tiver plantado toda sorte de árvore frutífera, considerar os seus primeiros frutos como incircuncisos. E eles... E você não pode comê-los. A gente pode ler outras passagens aqui. Então, pensa numa coisa. Se você vai seguir alguma coisa do Velho Testamento, siga tudo. Não pega uma passagem só, não. Sobre mediunidade no Velho Testamento eu vou ainda falar mais. Quanto tempo deu? Oi? Então, para fechar, para fechar agora, mediunidade, no Velho Testamento. Eu falei sobre Jacó que teve uma visão num sonho de uma escada apoiada no chão e o seu topo alcançava o céu. Anjos de Deus estavam subindo e descendo. Isso é Gênesis 28, 12. Jacó luta com o anjo Fanuel que quer dizer a face de Deus e recebe o nome de Israel. Quer dizer, o nome de Deus é El. Isso é Gênesis 32, 24. Então, o nome não será mais Jacó tornou-se ele Israel. Deus deu então a Balaão a habilidade de ver e ele percebeu o anjo parado na estrada com a espada desembanhada em sua mão. Balaão ajoelhou-se e prostrou-se sobre a sua face. Isso é Êxodo 22, 31. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele. A direita e a esquerda. É o primeiro livro de Reis 22, 19. Tobias Livro de Tobias 5, versículo 5. Tobias encontrou um jovem de belo aspecto equipado para a viagem. Nessa viagem esse jovem que ele encontrou é o anjo Rafael que passou ensinamentos a Tobias aconselhando com relação a um peixe. Por isso Rafael aparece vestido para a viagem segurando um peixe na mão baseado nessa passagem do Velho Testamento. Abra ou guarda o coração do peixe o fel e o fígado que servirão para remédio muito eficaz. Se puseres um pedaço do coração sob brasas sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito. Ó o próprio Rafael está ensinando isso tanto do homem quanto da mulher e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel pode-se fazer com ele um guento para os olhos que tem uma belida porque ele tem a propriedade de curar. O mesmo anjo recomendou que procurasse Sara para desposá-la. Tomou o demônio e o prendeu no deserto do alto Egito. Com o fel curou a cegueira do seu pai. O anjo Rafael assim se pronunciou. Bem dizei o céu e dai-lhe glória diante de todo ser vivente porque ele usou misericórdia convosco. Se é bom conservar escondido o segredo do rei é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum e etc. Rafael aparece para ele. É mediunidade meu irmão. Ezequiel 1 versículo 4 Visão do carro divino Tive então uma visão soprava do lado norte um vento impestuoso uma espessa nuvem com um feixe de fogo resplandescente no centro saído do meio do fogo algo que possuía um brilho vermelho distinguia-se no centro a imagem de quatro seres que aparentavam possuir forma humana cada um tinha quatro faces e quatro asas suas pernas eram direitas e as plantas de seus pés assemelhavam as do touro e cintilavam como bronze polido de seus quatro lados mãos humanas saiam por debaixo das asas os quatro possuíam rostos e asas suas asas tocavam uma na outra quando se locomoviam não se voltavam cada um andava para a frente quanto ao aspecto de seus rostos tinham todos eles figura humana uma face de leão pela direita uma face de touro pela esquerda e uma face de águia eis o que havia no tocante as suas faces suas asas estendiam-se para o alto etc ezequiel 1 4 daniel 7 9 continuarei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos e um ancião chegou e se sentou brancas como a neve eram suas vestes e tal como pura lã a sua cabeleira seu trono era feito de chamas com rodas de fogo ardente saído da sua frente corria um rio de fogo milhares e milhares lhe serviam dezenas de milhares o assistiam o tribunal deu audiência e os livros foram abertos isso não é na terra irmão isso não é na terra tá bom assim? mediunidade no velho testamento quem curtiu da onde vocês são quem curtiu compartilha mediunidade no velho testamento daria pra continuar falando 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 mas eu acho que tá de bom tamanho assim na próxima semana mediunidade no novo testamento fenômenos mediúnicos pertinentes a Jesus aos seus discípulos aos seus apóstolos no novo testamento tem mediunidade lá? então cadê a proibição? qual é a proibição da mediunidade dos espíritos que a gente faz aqui? não existe sabe por que? não existia umbanda naquela época não existia espiritismo naquela época eles estão criticando um fenômeno religioso ou está sendo criticado um mercantilismo da necromancia que tem o outro povo ou ainda Moisés proíbe as comunicações porque uma vez que você se comunica não precisa mais dele ou no momento que você se comunica você pode se comunicar com outro Deus que não o Deus dele e mais uma vez pegue uma passagem do velho testamento adote ela como verdade mas tenha então a decência de ler o resto do velho testamento e me dizer dá pra adotar tudo? se não dá não adote nada meu irmão velho testamento é judaísmo cristianismo é novo testamento é isso aí mediunidade na bíblia no velho testamento muito muito obrigado da presença